Glória a Deus, Isaías 33 verso 6, eu queria que você me prestasse a tua atenção, diz assim a palavra do Senhor Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento O temor do Senhor será o teu tesouro Eu vou ler novamente Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento O temor do Senhor será o teu tesouro Pai, nós estamos na tua presença, Senhor Eu sei que há um fogo nesse lugar Algo vai acontecer aqui nessa noite Não só externamente, mas dentro dos nossos corações Por isso, Senhor Ah, Senhor, a minha amada que teve a visão, existe uma terra que já foi mexida Preparada para que venha a semente da palavra do Senhor E eu quero, Pai, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com o meu irmão E que eu seja essa terra, uma terra boa para que a tua semente venha Caia sobre ela, dê muito fruto e esse fruto permaneça Em o nome de Jesus, Senhor Fala conosco, abre os céus nesse lugar Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço E só quem crê e concorda, diga glória a Deus Amém Oh, aleluia Irmãos, o tema dessa mensagem hoje De Santa Ceia, noite de Santa Ceia É o temor do Senhor O temor do Senhor Nós lemos um texto em Isaías 33, verso 6 Que Jesus, Ele está usando o profeta Deus está usando o profeta E o povo de Israel está num momento de aflição Mas Deus está mostrando o livramento que Ele tem para Jerusalém Então Deus está falando assim Oh, haverá, oh Sião, estabilidade nos seus tempos Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento O temor do Senhor Será o teu tesouro Esse temor, irmão, no original E eu quero que nessa noite Eu e você precisamos entender algumas coisas Como servos de Deus Nós precisamos separar temor De medo Medo não tem nada a ver com temor Medo Significa Medo leva para a religião E para a lei Leva a reverência Então separe No seu coração Temor Temor de Deus Não é medo Temor é reverência Temor é obediência E temor fala da graça do Senhor Medo fala da lei Medo levanta religiosos Medo não tem a ver com a graça E nós vamos fazer essa separação nessa noite Porque nós precisamos chegar em um lugar hoje E nós vamos chegar nesse lugar hoje, irmão Fala para o irmão que está do teu lado Nós vamos chegar em um lugar hoje Em Deus Nós vamos chegar em um lugar hoje Em Deus Quando Isaías está dizendo Que o temor do Senhor Será o teu tesouro No original está dizendo o seguinte Que o temor do Senhor Ou seja, a reverência ao Senhor O respeito ao Senhor É como uma chave que abre portas O temor do Senhor É como uma chave de um cofre Que abre coisas preciosas Isso é o temor do Senhor Por isso, querido Nós vamos ver numa igreja Muita gente que está há algum tempo já Servindo a Deus Ouvindo a palavra Já tem algum tempo de caminhada Mas tem medo de Deus Tem medo de ir para o inferno Não tem temor de ir para o inferno Tem medo De fazer algumas coisas erradas Mas não há temor de Deus E é interessante, irmãos Eu falei que nós íamos abrir a Bíblia E você vai comigo em Êxodo Capítulo 20 agora Aleluia Êxodo capítulo de número 20 Em Êxodo capítulo de número 20 Eu vou citar o capítulo 19 também Mas segura no 20 aí Abre a sua Bíblia e olha para mim Nós estamos numa noite de santa ceia Aleluia No capítulo 20 de Êxodo É interessante No capítulo 19 Deus está falando com Moisés Moisés está no Monte Sinai O povo saiu do Egito O povo está lá Já atravessou o mar E agora no Monte Sinai Deus está falando com Moisés E está falando o que Moisés Pede para que o povo se separe Pede para que o povo se separe Para que todos eles se separem para mim Porque daqui três dias Eu quero falar com o povo Eu quero falar com você Então pede para que o povo se purifique Porque eu vou falar com o povo Separe o povo para mim E Moisés irmãos Ele dá esse recado para o povo de Deus Ele fala para o povo de Deus Para que o povo de Deus se separasse Porque daqui três dias Deus ia vir Falar com o povo Como Deus ia vir Falar com o povo Deus ia vir No cume do monte Irmão E Deus ia falar com o povo No meio de uma nuvem escura No meio de trovões e relâmpagos O tempo fechou agora à tarde Não fechou? Então olha para mim Entenda o que eu vou dizer agora Deus está falando que vai aparecer Numa nuvem escura Densa No meio de trovões e relâmpagos Irmão Nem em todo o tempo Nem sempre que o tempo fecha na sua vida É o diabo Muitas vezes é o Senhor Fechando o tempo Para que o propósito dele Se cumpra na minha e na sua vida Nem em todo o tempo Que você ver nuvens escuras na sua vida Vai ser Satanás Vai ser o teu adversário Não Deus está falando Eu vou aparecer no meio das nuvens escuras No meio de trovões No meio de relâmpagos E eu vou falar com o meu povo Moisés prepara o povo E agora Moisés está falando assim No versículo 16 do capítulo No terceiro dia No terceiro dia houve trovões e relâmpagos E uma espessa nuvem sobre o monte E muito forte E muito forte O clangor de trombeta De maneira que todo o povo Que estava no arraial Se estremeceu Então pensa só Moisés está sendo usado Para chamar o povo para perto Moisés está Deus fala para o povo Deus fala para Moisés Peça para que o povo chegue perto Pise no monte Está escrito isso Peça para que o povo chegue mais perto E pise no monte O povo se purifique Se separe E chegue mais perto Mas o povo tem medo Não tem temor O povo quando vê as nuvens densas Escuras Trovões e relâmpagos O povo estremece O povo tem medo E Deus está usando Moisés Para dizer para o povo Vem mais perto Chega mais perto Eu quero falar com vocês Se aproximem de mim Mas o povo tem medo Porque vê aquela nuvem escura Trovões e relâmpagos Agora no capítulo 20 Depois que Deus dá os 10 mandamentos Para Moisés Olha o que diz no versículo 18 Do capítulo 20 de Êxodo Todo o povo Presenciou os trovões E os relâmpagos E o clangor de trombeta E o monte fumegante E o povo observando Se estremeceu Ou em outras traduções Teve medo E ficou de longe Então escute só irmãos Quem é menino na fé Quem não amadureceu Tem medo Não tem temor Quem não amadurece Quem tem medo de Deus E medo fala de religião E fala da lei Quem tem medo de Deus Se afasta Ao invés de se aproximar Porque tem medo Do que pode acontecer O povo sabia O que Deus tinha feito Com os egípcios O Deus terrível Tinha acabado Com os egípcios Então agora O povo está receoso Porque Nós sabemos Quem nós somos Nós sabemos Que temos falhas E Deus mandando Eles se aproximarem E se purificarem Mas o povo Mas o povo vê os relâmpagos Os trovões As trombetas O monte fumegando Você está entendendo Você consegue enxergar Essa cena comigo O povo no pé do monte Assim olhando E o monte pegando fogo Irmão A ponta da montanha Pegando fogo Os trovões Deu muito trovão agora Tarde né Imagina Irmão E Deus ia falar No meio de tudo isso O povo olha E fala o que Em vez de se aproximar O povo se afasta Porque teve Medo Essa palavra No original Querido Medo Estremeceu É nua Que fala de hesitar Balançar Perturbar Alguém que é agitado De um lado para o outro Um menino Alguém que hesita Deus fala Vem meu filho E ele hesita Será que eu vou? Será que eu vou ou não vou? Alguém que é Que vive uma vida Hesitando Ele hesita Nas atitudes Deus fala Mas ele não tem uma atitude Ele não vem para perto Ele se afasta Alguém que está Agitado De um lado para o outro Alguém que está Balançando Está perturbado É isso que fala O medo Na Bíblia Sagrada Agora olha O que Moisés Diz para eles No versículo 19 Acompanha comigo Aí no capítulo 20 Disseram a Moisés Fala-nos tu E te ouviremos Porém não fale Deus conosco Para que não morramos Versículo 20 Respondeu Moisés ao povo Não temais Deus veio Para vos provar E para que o seu Temor Aqui é temor E temor No original Querido É Iar Significa respeito E reverência Então Moisés Está alinhando O povo agora Está falando assim Não temas Deus veio Para nos provar Esse Deus Que vai falar com a gente Agora no meio Dessas nuvens Desses trovões Aleluia Desses relâmpagos Não temas Esse Deus Porque ele veio Para nos provar E para que o seu Temor esteja Diante de vós Afim de que não Pequês Então escute Quem tem medo Continua pecando Quem tem temor O pecado Já não o domina mais Eu vou repetir Quem tem medo Tem crente Que tem medo de Deus Mas não para de pecar Isso fala de lei Querido Nenhuma lei É capaz De parar o homem Nós conhecemos Algumas nações Que tem pena de morte Ok E tem gente Que continua matando E vai para a pena de morte Porque nenhuma lei É capaz de parar o homem Só O temor a Deus É capaz de parar o homem A lei não vai fazer Eu e você Parar de pecar Irmãos Porque nenhuma lei É capaz de parar o homem O que vai fazer Eu e você Pararmos de pecar Termos uma vida Diante de Deus Reta Querendo buscar O Senhor Dia após dia O temor do Senhor Ou seja A reverência A gratidão A obediência A sua palavra O temor do Senhor Tem condição De parar o homem Deus quer Revelar o temor dele Para que vocês Parem de pecar Agora o 21 Bíblia hoje Irmão Hoje eu estou pastor O povo estava de De longe Em pé Moisés porém Se chegou A nuvem escura Onde Deus estava Ah meu Deus do céu Quem tem temor Se aproxima Da nuvem escura Quem é menino Quem tem medo Se afasta Da nuvem escura Deus está chamando Algumas pessoas Nessa noite Para se aproximarem Dessa nuvem escura Talvez você não está Entendendo O que está acontecendo Na sua vida Mas Deus está No meio Desse negócio E está chamando você Para que você Se aproxime dele Que o temor Ao Senhor Cresça No meu E no teu coração Em nome de Jesus Aleluia Irmão Você está entendendo Que quem conhece O Senhor Ele entra No meio Da nuvem escura Moisés Fala tu conosco Vai lá Recebe o recado De Deus E vem falar conosco Porque nós Esse Deus terrível Vai matar todos nós Deixa eu falar Uma coisa irmão Deus fala Com quem renuncia Deus usa Quem renuncia Deus não usa Deus não usa Quem aprende mais Deus usa Quem renuncia mais Eu não estou pregando Contra o ensino Viu Tem que aprender Tem que ir para a faculdade Tem que fazer O IFC Tem que fazer A escola bíblica Tem que vir aqui Para nossas quintas-feiras Aqui de estudo bíblico Mas Deus não usa Quem aprende mais Deus usa Quem renuncia mais Quanto mais renuncia Mais você vai ouvir A voz de Deus Quanto mais renuncia Mais você entra Dentro dessa nuvem Escura e densa Onde Deus está Porque a Bíblia diz Que Moisés Se aproxima Da nuvem escura Onde Deus está Deus está Na nuvem escura No dia mal Da sua vida Deus está lá No dia difícil Da sua vida Deus está lá Deus está lá Mais do que nunca Deus não está lá Tanto quanto No dia difícil Da minha e na sua vida E eu quero declarar Nessa noite De Santa Ceia Se você está passando Dias escuros Eu quero te dizer Deus está aí Se você está passando Dias escuros Deus está aí Coloca a mão no teu irmão E fala assim Deus está no seu dia Escuro Meu irmão Quem tem medo E não temor Não sobe no monte Irmão Quem tem medo Fica no pé Quem tem temor Some do cume do monte Quem tem medo de Deus É menino É criança na fé Exita toda hora Uma hora quer Deus Outra hora quer o mundo Uma hora quer vir para a igreja Outra hora quer o namorado Mais do que Jesus Meninos hesitam E ficam no pé da montanha Mas homens de Deus Que tem temor ao Senhor Que já são maduros Meninos ruios Homens ruios na fé Esses sobem no cume do monte E ouvem o Senhor falar com eles Eu quero subir no monte Irmão Eu quero subir na montanha Eu não quero ficar no pé dela Eu não quero ficar no pé dela Essa noite de Santa Ceia Sabe o que o Espírito Santo Falou para mim irmão Deus está te chamando Para um novo nível Na presença dele Deus quer que você ande Em alto nível Na presença dele Chega de ficar no pé da montanha É hora de você subir No meio da nuvem Para ouvir a voz de Deus É tempo de elevar O nível da sua caminhada É tempo de renunciar mais Para que você veja Algumas coisas que você não está vendo Estremeceu Quem tem medo Não segue em frente Quem tem temor Sobe no cume do monte Tem alguém me entendendo Aqui nessa noite? Quando eu tenho temor O pecado Não me domina mais Nós irmãos Nós não podemos fazer as coisas Por medo Por religião Mas sim por temor Por reverência Por respeito Medo tem a ver com religião E não com reverência Agora vai comigo Em Gálatas capítulo 4 Vamos lá Mais para o fim da Bíblia Ajuda quem está do teu lado Gálatas capítulo 4 Laicotece Ah meu Deus Hoje você vai sair daqui entendendo Fala assim comigo Eu estou entendendo Jesus Oh Aleluia Gálatas capítulo 4 Versículo 1 Olha só Olha para mim Quem é menino Precisa de lei Por isso não há diferença Do menino e do escravo Olha o que diz Gálatas 4 1 Digo pois Que durante o tempo Em que o herdeiro é menor Em nada difere de escravo Posto que é ele Senhor de tudo Mas está sob tutores e curadores Até o tempo Determinado pelo É o pai que determina o tempo Você está entendendo que tem um filho aqui Que é dono de tudo Mas não pode receber Você está entendendo que enquanto você não amadurecer Deus não vai te dar E eu quero te dar uma notícia Para te trazer temor Você está entendendo que tem gente Que pode ficar 20, 30 anos na igreja Mas se não deixar de ser menino na fé Não vai receber O que tem tudo de um pai que quer dar Mas está esperando o filho amadurecer Você consegue entender isso irmão Que nós precisamos amadurecer na fé Para receber tudo o que é nosso Já por herança Mas enquanto eu não me torno maduro na minha fé Eu continuo menino com medo Vou ou não vou Uma hora quero Outra hora não quero Sou vacilante nos meus pensamentos Caio toda hora Eu não estou apto Pronto para receber E o pai Ele que tem um tempo determinado O pai vai olhar e vai falar Ele está pronto Ele está pronto para receber Você vai dar uma faca bem afiada Aquela faca de açougueiro Para o teu filho de 4 anos de idade Você não é louco Você não vai fazer isso Porque ele vai se machucar Mas essa faca na mão do açougueiro maduro Ela é um instrumento poderoso Aleluia Então tem tempo querido É tempo de amadurecer É tempo de deixar de ser menino E se tornar adulto Para receber a herança do pai Aleluia Olha o que segue dizendo Assim também nós Quando éramos menores Estávamos servilmente sujeitos Aos rudimentos do mundo Então quem é menino Está servindo os rudimentos do mundo Vindo porém a plenitude de Deus A plenitude do tempo Deus enviou o seu filho Nascido de mulher Nascido sob a lei Para resgatar os que estavam Sobre a lei Ah meu Deus do céu Está entendendo isso? Afim de que recebamos Afim de que recebêssemos A adoção de filhos Meu Deus do céu Querido Isso fala de alinhamento Você ouve essa palavra A gente fala essa palavra Todo o tempo No púlpito Alinhamento Alinhamento E ontem Irmão Deus me deu uma ilustração Muito prática do que alinhamento Ontem eu fui alinhar o meu carro Por que eu fui alinhar o meu carro? Porque O meu carro estava Puxando para um lado Ele estava pendendo Para um lado Quando eu soltava o volante Ele Pendia Ele estava Desalinhado Então Quando está desalinhado Ele sai Da rota Ele sai do caminho E se você solta O seu carro Desalinhado Ele vai sair Da avenida Ele vai sair do caminho E isso traz prejuízos Pessoas podem se machucar Pessoas podem se ferir E aí o homem alinhou o carro E aí eu coloquei o carro na estrada Aí você solta Ele vai retinho Quando nós estamos desalinhados Nós sempre precisamos de alguém Quando você está com fulano Você não peca Mas quando você está Livre Ninguém está te olhando Quando Soltam você Você pende Quando você está sozinho Você pende Isso é desalinhamento Você está desalinhado Quando solta você Você pende Deus quer alinhar você Nessa noite Sabe para quê? Para que se você estiver Na companhia de A Ou de B Ou sozinho Você tem temor a Deus Reverência a Deus E não vai mais cair no erro Aonde traz prejuízo Para você E para muita gente Que está do teu lado Alinhamento Fala para o teu irmão Deus quer nos alinhar Nessa noite Fala para o teu irmão Deus quer tirar você Do pé do monte E te colocar no cume da montanha Aperta a mão dele E fala Vem comigo irmão Porque eu vou subir Nessa montanha Nessa noite Aí eu vou subir Aleluia Tem alguém que quer subir Essa montanha aqui Não existe lei Capaz de parar o homem Aí a Bíblia diz Em Gálatas 4 Que existe O tempo determinado Pelo pai Irmão Quem é maduro Não precisa de lei Ele entende a graça Ele entende a graça Ele não precisa Ó Você só pode chegar até aqui Ó Não faça isso Ó Seis meses de disciplina Seis meses de disciplina Quem é maduro Entende a graça Dentro projetor da igreja Ele não estava pronto Teu irmão Mas só o pai Quem sabe disso Vem comigo Eu preciso Eu preciso Senhor Jesus Eu preciso Andar em alto nível Eu preciso E chegou a hora De eu estabelecer Um novo padrão Para a minha caminhada cristã Aleluia Aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Querido É tempo de se desviar Do mal Como Jó Quem está alinhado Irmão Se desvia do mal É tempo É tempo de se desviar Do mal A Bíblia diz Que nós precisamos E só filhos maduros Conseguem se desviar Do mal Jó Se desviava do mal É por isso Que toda a cristaluração Em dobro Veio Sobre a vida dele Se desvie do mal O mal está na sua frente Se desvie dele Tem gente Que está sendo usada Pelo inimigo Tem pessoas Tem algumas coisas Que estão acontecendo Deus está falando Com pessoas Aqui nessa noite É o tempo De se desviar do mal Mas eu vou perder Eu não vou Não vai perder Você vai ganhar Não vai perder Você vai ganhar Porque quem se desvia Do mal Ganha Quem está alinhado Irmão Faz as coisas Com excelência Escute Quem está alinhado Faz tudo Com excelência Sabe o que nós estamos Vendo nos dias de hoje Quero contar uma história Para você De um pastor E de um produtor De teatro O pastor evangelizando O produtor de teatro E ele disse assim Eu estou falando de excelência Fazer com excelência E falando E o produtor de teatro Falou assim Não Eu só vou na sua igreja Se você for Eu vi isso hoje Muito interessante Eu só vou na sua igreja Se você for Assistir a minha peça De teatro O pastor falou Tá fechado Então aí ele falou Domingo agora Você vai Assiste a minha peça De teatro No outro domingo Eu vou na sua igreja Ok O pastor foi lá No teatro Tudo organizado As luzes Apagadas Tudo certinho Pessoas encaminhando As pessoas para os lugares Na hora exata Do início do espetáculo Acendeu as luzes As cortinas se abriram Tudo sincronizado Tudo perfeito Tudo alinhado Os atores representando De uma maneira tão excelente Tudo Você não via defeito Em absolutamente nada O horário que terminou Perfeito Tudo certinho Alinhado O pastor começou a chorar Falou Nossa Que excelência Que maravilha Mas a nossa proposta Tá em pé Domingo que vem Você vai na igreja Ele falou Tô lá pastor Domingo que vem Eu tô na sua igreja Aí o irmão chegou O culto começava Sete e meia O irmão chegou A igreja já tava fechada Aí de repente Sai um obreiro do carro Ainda amarrando a gravata Pra abrir a igreja Toma atrasado Perdoa Aí o irmão entrou Sentou O culto começou Depois do horário Mas antes do culto começar O pessoal O pessoal do louvor Ô Jesus Tava na hora de começar Tinha dois lá Mas faltava o pianista O guitarrista O pessoal da banda Não tava completo Aí foi chegando Um homem Desculpe pelo atraso E o irmão produtor Lá só filmando O pastor foi pregar Aí ele falou Não Desculpe antes de pregar Vou fazer o dízimo Que eu esqueci Irmão Vem aqui fazer o dízimo Aí o irmão fez o dízimo A oferta Os avisos E pregou O pastor pregou Chamou o pessoal pra frente Orou Acabou o culto Ele foi conversar Com o produtor do cinema Produtor de teatro E aí Deus falou com você Como é que foi o negócio Ele falou assim Pastor Eu observei algo aqui Posso falar? Pastor Sabe qual é o problema? Sabe o que eu observei aqui? Que eu trabalho com a mentira Mas eu faço como se fosse verdade E vocês trabalham com a verdade Mas fazem como se fosse mentira Até quando eu e você E agora eu quero falar com a igreja do Senhor Até quando eu e você Vamos carregar essa verdade Como se fosse uma mentira Até quando? O que você está esperando Para elevar o seu nível De caminhada cristã Até quando você vai deixar Faraó engolir o seu tempo E você não ter tempo Para falar com Deus No seu secreto De Mateus 6 Até quando você vai ter tempo Para tudo Você está na correria Eu estou na correria Pastor Eu estou na correria Eu não tenho tempo Para nada E nem para Deus Pare de carregar a verdade Como se fosse uma mentira Carregue a verdade Como se fosse uma verdade E aí você fará tudo Com excelência Pega na mão do teu irmão Aí Segura a mão dele E fala assim Nós precisamos Carregar essa verdade Como uma verdade Se tem alguém que crê E concorda comigo Dá um brado no seu lugar Aí Aplauda o Senhor Irmão Nós não podemos renunciar Somente as coisas proibidas Nós temos que renunciar As coisas permitidas também Se a gente sabe Que nós não podemos roubar Matar Fazer isso Aquilo Aquilo Nós não podemos fazer Um monte de coisa Mas isso são as coisas proibidas Mas Deus não quer Que eu somente renuncie As coisas proibidas Deus quer Que eu renuncie As permitidas também Deus quer que Ele me deixe Me libere Para algumas coisas Eu falo Não Senhor Eu não vou fazer Por temor ao Senhor Eu posso Eu poderia até estar Eu poderia até ir Eu poderia até fazer isso Mas eu não vou fazer Porque eu tenho temor Irreverência ao Senhor Eu quero subir No cume do monte Aleluia Deus fala com quem Renuncia Irmão Quanto mais renúncia E deixa eu te falar uma coisa Eu quero falar isso Para a igreja E me entenda Tem gente que fala Será que ele vive O que ele prega Então escute só O que eu vou te dizer Você acha que Deus Dá essa palavra Para mim Isso só serve Para vocês Ela serve Para mim também Amém Todo mundo concorda Com isso Então se Deus Está me corrigindo Se Deus está te corrigindo Ele está me corrigindo Também Então irmãos Eu não vivo O que eu prego Mas eu prego O que eu quero viver Eu prego O que eu quero viver Tem coisas que Deus Também está me alinhando Quando ele me dá Uma palavra Tem coisas que Deus Está alinhando A minha vida Quando ele me dá Uma palavra Eu também preciso De alinhamento Eu também preciso De uma paternidade espiritual Eu também preciso De um discipulado Então pare com essa conversa Será que ele vive O que ele prega Porque pregar Ele prega bem Mas será que ele vive Não irmão Mas eu prego O que eu quero viver Eu quero viver isso E Deus conhece O meu coração Aleluia O que Jesus já realizou Na mim Na sua vida Irmão Tem que servir Para que haja Mais admiração Ainda Maior admiração Ainda por ele Maior fascínio Ainda por ele É impossível Tem a história Também do primeiro amor Não tem Ah quando eu estava No primeiro amor Eu chegava cedo Na igreja Eu dava glória a Deus Por tudo Eu chorava Quando o irmão Ia abrir o culto Na hora do diz Meu oferta Eu chorava Na hora do louvor Eu chorava Quando o pastor Dava a benção Apostólica Eu chorava Quando eu ia comprar pipoca Lá fora com o irmão Eu chorava Mas o tempo Mas o tempo foi passando E eu fui amadurecendo Não Não é esse amadurecimento Não Irmão Dessa forma Continue menino Crendo em tudo Que o pai Fala Para você Crendo em tudo Que o pai Fala Para você Mas É impossível Se você Aceitou A Jesus Eu não sei Quanto tempo Você anda com Deus Mas é impossível Você não admirá-lo Mais agora Do que antes Porque ele já fez Mais coisas Na sua vida Hoje Do que ontem Aleluia Ele já fez Mais coisas Na sua vida Hoje Do que ontem Irmão Glória a la ceia Por isso É impossível Eu não estar mais Admirado pelo Senhor Mais fascinado Pelo Senhor Abre comigo em João Capítulo 9 Nós vamos ver a história De um cara Que deu exemplo Aqui Aleluia Tem uma unção De Deus Aqui nesse lugar João Capítulo De número 9 Fala para o teu irmão Jesus vai pegar você João Capítulo 9 Versículo 24 Mas a partir do versículo 1 Abre em João 9 E olha para mim Irmão Aqui fala Da história De um cego De nascença Esse cego De nascença Jesus estava Jesus estava caminhando E viu um cego De nascença E os discípulos Perguntaram para ele Mestre Quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego? Aí Jesus responde assim Nem ele pecou Nem os seus pais Mas foi para que se manifeste Nele as obras de Deus Olha para mim Tem coisa que você não está Entendendo O que você está passando Mas é para que se manifeste A glória de Deus Na sua vida Eles não sabiam O que estava prestes A acontecer Aqui Então eles estão Fazendo perguntas Os discípulos estão Fazendo perguntas Mas o Senhor Jesus Que sabia O que estava prestes A acontecer Diz para aqueles discípulos Ele está assim Para que se manifeste A glória De Deus Então querido Quando estiver passando Alguém Você imagina Esse cego Passando aqui agora E eu E você falando Olha Tadinho Coitado Ele é cego De nascença Tadinho Pastor Leandro Ele é cego De nascença Olha Jesus Por que Jesus Jesus Por que Não olha para o lado Tem gente Que parece assim Não olha para o lado A gente fica Perguntando Por que Jesus Olha Tadinho Por que Isso Está acontecendo Por que Isso Na vida Dele Só que Jesus Querido Não tenha Dó de ninguém Mas seja Usado Para que a glória De Deus Se manifeste Na vida Dessa pessoa Então Jesus Sala para eles Não Ele está Assim Para que Se manifeste A glória De Deus Aí Jesus Vira para eles E diz Assim É necessário Que façamos As obras De Deus Enquanto É dia Porque a noite Vem E ninguém Pode trabalhar Ou seja Vamos ajudar Esse cara Vamos ajudar Ele Para de ficar Com dó E levanta Se levanta Ajuda Para de Falar Tadinho Dele Vai fazer Alguma coisa Para que Se manifeste A glória De Deus Enquanto É dia Trabalhe Porque a noite Vem Ninguém Pode trabalhar Vamos fazer A obra De Deus Enquanto É dia O que Você está Esperando As coisas Melhorarem Não Não espere Nada Melhorar Ou piorar Continue Faça agora O que Deus Está mandando Você fazer Para que a glória De Deus Se manifeste Na sua vida E aí Sabe o que Acontece Irmão Olha só O que acontece Aí Jesus Fala Quando eu estou No mundo Eu sou a luz Do mundo Olha para mim Jesus está falando Assim Quando eu estou No mundo Eu sou a luz Do mundo Mas já já Eu não vou Estar aqui Vocês vão ter Que fazer isso Vocês serão A luz Do mundo Vocês Vão fazer O cego Ver Vocês Vão impor As mãos E vão curar Enferros Ei Eu estou falando Com você Sal e luz Eu estou falando Com você Talvez você Estava no pé Do monte Por isso Por isso Não estava Salgando E não Iluminando Nada Mas Deus Quer fazer Você ter Temor Nessa noite Para ter Temor Na presença Dele Para começar A ser usado Por ele De uma maneira Diferente Diferente Tem gente Aqui que vai Ficar Diferente Por causa Do Senhor Eu estou No mundo Eu sou a luz Eu vou Embora Já já E vocês Serão a luz Do mundo Aí olha Só o que Acontece Aqui Irmão Vem comigo Capítulo 9 Versículo 6 Olha para mim Jesus está conversando Com os discípulos Um papo Bacana Coisas espirituais Mas de repente Jesus faz assim Jesus dá uma Cusparada No chão Irmão Nossa Jesus Credo Eu acho que os discípulos Fizeram a cara De algumas pessoas Que fizeram agora Credo Jesus A gente estava falando Do cego De manifestar glória Para trabalhar Enquanto é dia E o Senhor Gospe no chão Querido Entenda Deus vai fazer Algumas coisas estranhas Você vai ficar De boca aberta O que é isso? É Deus agindo Irmão Para que a sua Cegueira saia Para que a sua Cegueira saia E você comece A ver algumas Coisas Que você não Está acontecendo Acontecendo Ver Você não está Conseguindo ver Ah Sou que A voia Ceia Ele Gospe no chão E ele pega Lodo Ele pega o guspe Mistura com barro E ele pega o cego Vem cá Põe no pole do cego E fala assim Leva ele lá Para se lavar No tanque de silhué E o cego Vai lá Com a lama No tanque de silhué Que quer dizer Oi enviado E ele lava E ele lava O que está acontecendo Aí Rapaz Eu estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo Querido Às vezes é o lodo Que vai trazer Visão Às vezes é na lama Que a gente começa A enxergar algumas coisas O filho pródigo O filho pródigo Teve que ir para a lama Para enxergar Algumas coisas E tem gente aqui Que está passando Um momento difícil Nuvens escuras Mas Deus está nela E Deus vai se revelar A você Para você enxergar O que você Não está enxergando Oh aleluia Aí olha o que acontece Irmão Aí olha só Vem comigo nessa história Chega os vizinhos Um monte de gente E olha e diz assim Não é ele o cego O filho da fulana O cego lá Não é ele não Não é ele Eu estou reconhecendo Querido Quando Deus faz algo Na nossa vida A gente fica irreconhecível Eu vou repetir Quando você recebe Um milagre de Deus Quando Deus começa A transformar a sua vida Você vai ficar irreconhecido Tem gente que vai falar Não, não é ela Não, não Não pode ser Não é ele Faz um tempinho Que eu não vejo ele Mas ele não ia mudar tanto Irmão Quando a gente está Na presença de Deus Deus muda Tem gente que até Chapinha para de fazer Sabe irmão Deus muda tudo Fala para o teu irmão Deus muda tudo Irmão Querido Você já viu Alguém servir a Deus E ficar mais bonito Mais feio do que bonito Olha as suas fotos Cara Eu olho as minhas fotos Eu falo Deus é maravilhoso Querido A unção de Deus Rejuvenesce Ai irmão Se a gente olha Alguma foto De alguns canela Que misericórdia Como Deus foi bom O tempo é bom Para aqueles que estão Na presença de Deus Vai melhorar irmão Vai melhorar Eu não sei Eu não estou falando da crise Eu não estou falando do Estado Eu não estou falando de nada disso Eu quero dizer para a igreja Do Deus vivo Vai melhorar Você pode profetizar isso Na vida do teu irmão Vai melhorar irmão Vai melhorar Não é este O que estava sentado Pedindo esmola Uns diziam é ele Outros diziam não é ele Mas se parece com ele Aí o ceguinho mesmo Fala Sou eu mesmo O cego mesmo Fala Ei Vocês não estão me conhecendo não Vocês Eu não via vocês Mas agora eu vejo Sou eu mesmo Eu era cego Mas agora vejo Vem comigo aqui Essa história é linda Versículo 10 Perguntaram eles Como te foi aberto Os seus olhos Você está entendendo Que tem um monte de gente Querendo saber Como é que foi o negócio E o ceguinho Está testemunhando O ceguinho Está falando O que ele viu O que aconteceu com ele Ele não conhecia Jesus Aí ele responde No versículo 11 Um homem chamado Jesus Fez lodo Untou-me os olhos E disse Me vai se lavar No tanque de siloé Eu me lavei Então Fui E estou vendo Aí disseram eles Onde está ele Responde Eu não sei Aí irmão Os fariseus chegam Sempre vão chegar os fariseus Quando Deus fizer alguma coisa Na sua vida Oh raça Não Como é que é isso Foi teu esforço Foi tua dedicação Foi Deus Eu sei que foi Deus Os fariseus chegam Irmão E levam ele Para fora Era sábado O dia que Jesus fez lodo Então os fariseus perguntam E eles começam a questionar O cego E o cego começa a falar Não, foi assim Foi assado Agora olha o versículo 18 Não acreditaram os judeus Que ele fora cego E agora via Enquanto não lhe chamaram os pais Aí chamaram os pais do cego Aí os pais chegam Esse é o seu filho De quem dizeis que nasceu cego Como pois vê agora Então os pais responderam Verso 20 Sabemos que este é nosso filho E que era cego Mas não sabemos como vê agora Ou Quem lhe abriu os olhos Também não sabemos Perguntai a ele Idade tem Falará de si mesmo Idade tem Quem é maduro E tem temor a Deus Não é menino Fala de si próprio Não precisa ninguém Falar por você Quem é maduro Querido Fala de si próprio Ninguém precisa Não, deixa aqui Ele não sabe o que está falando Não Idade tem Perguntem para ele Quem é maduro Irmão Responde Por si próprio Mas não sabemos como foi Vem agora Aí ele está falando com os pais E tal E tal Aí Versículo 24 Chamaram a segunda vez O cego Você dá glória a Deus Nós sabemos que esse homem é pecador Eles estão falando Para o cego Como você está dando glória a Deus Porque aconteceu com você Se esse homem Jesus aí é pecador Aí olha o que o cego fala O cego retruca Esse cego era violento Ele era do rompimento Ele era canela Ele fala assim Se é pecador não sei Uma coisa eu sei Eu era cego e agora vejo Bom Receba aí Aí eles perguntam Olha o cego Olha onde vai essa conversa Irmão Aí eles perguntam Quem te fez ele? O que fez ele com você? Como te abriu os olhos? Ele respondeu Eu já disse para vocês E vocês não se atentaram Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também Tornar-se seus discípulos? Vocês estão perguntando demais Vocês querem Eu estou achando Que vocês estão querendo Seguir Jesus também Estão aí de conversinha Que coisa linda Que cego abusado Irmão Pega um som do cego aí Aleluia Aí olha só querido Então injuriaram Fariseu não gosta Irmão de confronto Eles se injuriam Eles não sabem brincar Aí o discípulo Discípulo dele és tu Mas nós somos discípulos de Moisés Escuta aqui Quem é menino religioso Que está debaixo da lei Enxerga Moisés Mas não enxerga o Deus Que falou com Moisés No cume do monte Ah meu Deus Você está entendendo a conexão aqui Da palavra querido Eles estão olhando para Moisés E o cego está falando assim Se esse cego pudesse dizer assim Vocês estão olhando para Moisés meninos Fariseus O Jesus que curou Os meus olhos É o Jesus que falou É o Deus que falou com ele No cume da montanha Quando você é menino Você vê Moisés Quando você é filho maduro Você enxerga Jesus de Nazaré Em tudo Escreve isso aí líder de célula Que você vai precisar falar isso Direitinho na célula terça-feira Respondeu o homem Olha o cego irmão Vem comigo aqui no versículo 30 Respondeu o cego Nisso é de estranhar Que vós não sabeis De onde ele é Contudo ele me abriu os olhos Sabemos que Deus Olha o cego Dando uma aula para os fariseus Sabemos que Deus Não atende pecadores Mas pelo contrário Se alguém teme Ah chegou Chegou aqui Se alguém teme Tem reverência Obedece a Deus Obedece a Deus Não medo Teme a Deus E pratica a sua vontade Ah esse Ele atende Você está entendendo Porque tem gente Que não Recebe Respostas Porque é menino Agora quem é filho Maduro E parou de pecar Porque não precisa de pessoas Do lado dele Ele está sozinho Ele está de madrugada No computador Mas ele não entra Em sites pornográficos Porque ele teme Ao Senhor Ele sabe que Deus Está ali Essa é a diferença É por isso Que nós vamos ver Infelizmente Pessoas que estão 20 anos na igreja E nada acontece Eu preciso Falar isso Para você É noite de compromisso É noite de ceia Do Senhor Nós não podemos Nos enganar Irmãos Nós não podemos Nos enganar Aí o cego fala assim Desde que o mundo Desde que há mundo Jamais se ouviu Que alguém Tenha aberto Os olhos De um cego De nascença Se este homem Não fosse de Deus Não poderia ter feito isso Mas eles retrucaram Dizendo Tu és nascido Todo em pecado E nos ensina a nós E os expulsaram Olha os fariseus Estão debaixo da lei Não estão debaixo Da graça Não aguentam Confronto Mandaram o cego Embora Porque o cego Falou a verdade Para eles Como é que esse homem É do inferno Esse homem é pecador Desde que o mundo É mundo Ninguém abriu os olhos De um cego Ele só pode ser do alto Agora sabe o que acontece Com esse cego A partir do verso 35 Olha aí comigo Jesus Revela-se ao cego Porque Jesus Sempre vai se revelar Para quem teme A ele Olha o que está escrito O verso 35 Ouvindo Jesus Que tinha expulsado Que o tinham expulsado Encontrou E perguntou Cres tu no filho do homem? Ele respondeu e disse Quem é senhor? Para que eu creia nele Aí Jesus diz para ele Você já tenho visto É o que fala contigo Então afirmou o cego Creio senhor E o adorou Que coisa mais linda Meu irmão Prosseguiu Jesus Eu vim a este mundo Para trazer Para juízo Afim de que os que vem Vejam Os que não vem Vejam E os que vem Se tornem Quem é os que vem Que Jesus está se referindo Aqui fariseus Que acham Que enxergam Mas são cegos Vem Moisés Mas não conseguem enxergar O Deus Que falou Com Moisés No cume do monte E está no meio deles Agora Eles não conseguem ver Eles não conseguem ver Ah meu Deus Existem pessoas Irmãos Que ficam zangadas Com Deus Como se estivesse Zangada com o homem Querido Deus é Deus Homem É homem Tem gente Tem gente que fica Zangada com Deus Como se estivesse Zangada com alguém Fala com Deus Como se estivesse Falando com a esposa Com o esposo O homem é o homem Deus é Deus Teme a Deus Irmão Teme a Deus Deus é Deus O homem é homem É por isso que Na igreja de Atos Eu falava isso Aqui na vigília A vigília A vigília foi uma benção Não foi? Aleluia Que coisa linda Que aconteceu aqui Irmão Você que não veio Que Jesus tem a misericórdia Da sua vida E que se ele não voltar Que você tem a oportunidade De vir na próxima vigília Atos capítulo 2 Versículo 42 A Bíblia diz A igreja A igreja Irmão Que nós sonhamos com ela A igreja Que nós sonhamos com ela A igreja Que fazia o que Deus Perseverava em algumas coisas E Deus fazia algo tremendo De uma forma tão natural Olha o que acontecia Nessa igreja De Atos 42 Atos 2, 42 Eles perseveravam na Mais forte Toma da noite Perseveravam na Perseveravam na E agora Na No E nas Agora o mais importante Em cada alma Havia Em cada Em cada A igreja é uma comunidade Mas em cada alma Em cada Em cada Membro Em cada indivíduo Havia temor E isso ajuda A igreja Como um todo Em cada alma Havia temor Então todos se Preservavam Todos se Guardavam Para não errar Para não falhar E para adorar a Deus De uma forma intensa Eles estavam juntos Unânimes Em cada alma Havia temor E Deus fazia No coletivo Você está entendendo Como é importante Havê temor No seu coração Para que Deus Abençoe Essa igreja Você está entendendo Querido Que você precisa Se separar Para Deus Para que Deus Faça algo No coletivo Você está entendendo Cada um de nós Corremos Para um lado Para o outro Durante a semana Mas se guarda lá Se preserva lá Fique firme Fique firme lá Para o bem Da comunidade Para o bem Do corpo De Cristo Sabe por quê? Porque eu quero ver O que acontece aqui Nós já estamos Vendo algumas coisas E nós vamos ver Coisas maiores Eu profetizo isso Nessa igreja Perseveravam Perseveravam na doutrina Tinham Comunhão Tudo perseverança Você tem que se esforçar Irmão Não é fácil não É para corajosos Perseveravam na doutrina Perseveravam na comunhão Perseveravam na oração Perseveravam Para estar juntos Tinham tudo em comum Falavam a mesma língua Perseveravam Unânimes no templo Lutavam Para se reunir Como igreja Irmão Eu acho muito importante A gente lutar Para se reunir Como igreja A gente lutar Para estar aqui Nas quintas E nos domingos Lute Para se reunir Como igreja Terça-feira Nas células Lute Para se reunir Como igreja De casa em casa Está escrito Célula Com coração humilde Havia Alegria Olha o resultado Agora o resultado Havia alegria Eu fiquei muito feliz O pessoal do Morada A gente estava conversando Depois o culto E a gente conversando As coisas De Deus E aí O irmão Bruno Disse para mim Pastor A gente tem andado Muito pelo Brasil Eu quero dizer uma coisa Diante de Deus Para vocês Essa igreja É uma igreja alegre E isso tem sido raro Infelizmente Tem sido raro por aí Sido raro por aí Essa igreja É uma igreja alegre Pastor Preserve isso Que essa igreja Sempre seja Uma igreja alegre E aqui em Atos Capítulo 2 Está dizendo Que o resultado De tudo que eles Estavam fazendo Havia alegria Entre eles Será que havia alegria Porque tudo Acontecia de bom Porque tudo Que eles pediam Aconteciam Porque estava Todo mundo abastado Não faltava nada Para ninguém Não Havia uma alegria Do Senhor Havia uma alegria Irmãos Nada tira A alegria De uma igreja Como essa Nada tira A alegria De uma igreja Como essa Ganhavam A simpatia De todos Irmãos Esses dias Eu entrei Num restaurante Ali Aí eu fui No caixa Passei Ô pastor Ô irmão Passei Ô Aí eu fui Para a mesa Passei Ô pastor Passei Ô irmão Aí veio outro irmão Serviu um negócio Passei Ô pastor Irmão Tem um restaurante Aqui já tem seis Canelas Já que é da igreja Aqui Eu fui no McDonald's Esses dias Pediu um lanche O gerente Lá Passei Ô tem dois Gerentes do McDonald's Tá aqui Aonde a gente anda Irmão Então vigia Viu Vigia Viu Existe uma grande nuvem De testemunhas Fala pro teu irmão Ah meu Deus Eu não vou tirar você dessa Fala assim pro teu irmão Em cada alma Havia demor Fala pra ele Uh Ah tem alguém Entendendo isso aqui Aleluia Aleluia Arabacori Abacei Ancandara Sayo Irmão Eles faziam algo Pra ganhar simpatia Não Não tinha incremento Irmão Não tinha estratégia A igreja não era Bonita Não tinha nada Não Era o que? Eles perseveravam Em algumas coisas E o resultado Do que eles estavam fazendo Era alegria Simpatia do povo E Deus acrescentava Dia a dia As pessoas Que se entregavam A ele Fazia o apelo Podia pregar Sobre o que fosse Fazia o apelo Vinha o povo na frente Aceitar Jesus Deus acrescenta É Deus quem move o coração Deus está movendo Corações aqui nessa noite Deus está movendo Corações aqui nessa noite O temor do Senhor Irmão Não serve somente Não serve somente Eu estou terminando Pro nosso relacionamento Com Deus O temor do Senhor Também serve Pra melhorar O nosso relacionamento Com meus irmãos Como pessoas Indivíduos Quando você teme a Deus Não melhora só O seu relacionamento Com ele Você não ouve melhor Lê ele Você não sobe No cume do monte Somente fala com ele Quando você desce também O seu relacionamento Com as pessoas É diferente Quando há temor Tudo se alinha Tudo se alinha Quando o temor Do Senhor Se expande na igreja Nós temos uma igreja sadia Porque nós Somos indivíduos Membros de um corpo E se esse corpo Tem temor É um corpo Que vai ouvir Jesus E pra terminar Abre comigo Eclesiastes 12 Capítulo 12 Fica de pé comigo Canto da vassai Maravilhosa graça Teu infinito amor Teu infinito amor Morreu em meu lugar Sua vida entregou Agora eu sou livre Agora eu sou livre Jesus eu canto Tudo que fez por mim Maravilhosa graça Maravilhosa graça Teu infinito amor Tomou 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 o meu lugar Tomou o meu lugar Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Sua vida entregou Sua vida entregou Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Você pode colocar sua Bíblia no teu banco E levantar suas mãos agora Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Nós estamos diante dele, querido Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte Maravilhosa graça Teu infinito amor Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Sua vida entregou Agora eu sou livre Jesus eu canto Tudo o que fez por mim Essa música é nova Nós não ensaiamos Mas eu quero cantar ela do início Porque ela tem uma letra Que tem a ver com o que Deus Está fazendo aqui nessa noite Aleluia Oh, aleluia Nós te adoramos, Santo de Israel Te adoramos Queremos te louvar nessa noite Aleluia Quem por pecado Quebra a força Cujo amor é mais poderoso O rei da glória Ele é o rei dos reis Que encontrou voz Faz tremer terra Que com espanto Nos tira ao ar O rei da glória Ele é o rei dos reis Levante a tua mão e diga maravilhosa Maravilhosa graça Teu infinito amor Tomou o meu lugar Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Levou a minha cruz A sua vida ele entregou por mim Sua vida entregou Agora eu sou livre Você pode dizer isso Eu sou livre Jesus eu canto Tudo o que fez por mim Olha isso agora Escute isso Aleluia Quem põe em ordem O nosso caos Que faz do órfão Filho e filha O rei da glória Ele é o rei dos reis Cante de novo isso Quem põe em ordem É ele quem põe, irmão Quem põe em ordem O nosso caos Que faz do órfão Filho e... Ah, meu Deus, eu te amo O rei da glória Ele é o rei dos reis Maravilhosa graça Que te alcançou Maravilhosa graça Teu infinito amor Tomou o meu lugar Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Sua vida entregou Sua vida entregou Agora eu sou livre Jesus eu canto Tudo o que fez por mim Sua igreja o teclado Diga maravilhosa Maravilhosa graça Maravilhosa graça Teu infinito amor Maravilhosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça teu infinito amor Teu infinito amor Tomou o meu lugar Tomou o meu lugar Tomou a minha cruz Tomou a minha cruz Diga o Cordeiro de Deus Diga o Cordeiro que a morte venceu Diga o Cordeiro de Deus Diga o Cordeiro de Deus Você pode dizer mais forte aí querido, diga! Diga o Cordeiro de Deus Meu Deus Diga o Cordeiro que a morte venceu Diga o Cordeiro de Deus Diga o meu poder, o que a morte Escute! Oh, Alcântara, eu queria chamar aqui a frente Você que quer ter mais temor de Deus e quer subir no monte Corre pra cá, corre pra cá Corre pro monte Chega mais perto Vem pra perto, não tenha medo, tenha temor Oh, Alcântara, saio Há uma grande obra Há uma grande obra aqui nessa noite de Santa Ceia Há uma grande obra ao mover de Deus aqui, querido Comece a adorar ao Senhor aí no seu lugar Comece a adorar, adorar Temor, temor Temor, comece a adorar, adorar ao Senhor Os pastores, os profetas Os intercessores, os líderes de células Vamos orar Vamos orar, vamos impor as mãos Oh, Aleluia